Pré-Extensão Picture apresenta CSI Banheiro Senhores, ó, tô aqui no banheirão do Loves, que é um dos banheiros mais top que tem, grande, tá vendo? Grandão, limpinho, limpo, lindo, 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 olha o chuveirão, que top, né? Aparentemente, até a gente ligar a nossa lanterna Della Verda, vou apagar a luz aqui, eu não posso fazer zoom, porque se eu fizer zoom, olha o que acontece, fica esquisita a imagem, olha a luz, como é que fica brilhando, a íris dela, não a íris da luz da câmera, fica estranho, tá vendo? Então vamos apagar a luz e vamos procurar, vamos procurar sujeira, olha lá, logo de cara, não sei se vai dar pra ver daí Não dá pra ver, né? Ou dá? Bom, eu olhando aqui no telefone, não dá pra ver, mas... Tá até uma manchona aqui, ó Além do banheiro, tudinho ali, tudo manchado Cheio de mancha aqui Olha Olha ali, dá pra ver? De fora a fora Vai vendo Perto do vaso Tá aqui perto do vaso, então ok Não, Téus, a mancha vem ali, ó Bem em cima do lugar de te segurar Tudo sujo Pá, 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 pá Me vale, assim não vale, me vale Olha lá No chão Mancha de bosta, parece Jesus amando Vamos aqui pra dentro Do shower Oia Oia Deu pra gente ir? Vamos ver as toalhas Essa aqui é a toainha pequena Que o povo usa pra esfregar o puerro, pô Hum Essa daqui É que eu não tenho como segurar a lanterra nem telefone ao mesmo tempo Vou tentar aqui Oia O seu tapete, né Tá dando pra ver? E a toalha Essa é a toalha Essa é a toalha Tem umas marquinhas Uns negocinho, tá vendo? Não sei se vai dar pra vocês pegarem daí E eu aqui com meus olhos da cara Eu consigo pegar Tipo isso aqui, ó Uns negocinho Bem brilhandinho Enfim Como eu já estava a dizer E eu falei antes Cachorro também aí, gente Né? O banheiro tá sujo Mas É só a gente não ligar a lanterna Pra gente não ficar triste Eu vi uma mancha feia aqui Que não tem nada Viu uma mancha de bosta aqui Isso é uma mancha de bosta Aqui tinha uma mancha feia Viu? Quando você olha pelo lado da fona assim Ao vivo Não dá pra ver nada Anyway Eu tô comendo Mais um banhezinho tomado Com sucesso Agora Daqui lá tá dando ainda mais um Ah, nem sei quanto tempo Que tá dando aqui lá não Só pra mostrar pra vocês Que nós tomamos banho Mas dá uma agonia Essa câmera ficar desse jeito Assim Se eu colocar aqui Fica ruim o vídeo Tem que ser assim, ó Aí Aí eu tenho que Pegar uma distância Quando eu vou apontar pra minha cara Tem que esticar o braço Até o final Porque senão minha cara Fica muito próxima E aí se fica longe A voz não sai direito Eu vou levar lá Eu vou levar lá Enfim Vocês viram lá o banheiro Como é que tá, né? Não vou nem falar com a dona moça não Porque senão Ela não vai querer tomar banho Quer dizer, ela vai querer ir embora pra casa já Correndo Bem-vindo ao Paraná Tá com raiva, Melanie? Não Cadê essa fone de ouvido? Não Você tá usando? Oh, ok Ah, que eu achei que você tava com raiva Você tava com a cara fechada? Não Não? Ok Ó Já foi embora Acabou a menina Acabou Você já pagou aluguel esse mês? Já Já pagou aluguel esse mês? Já Ok Pagou pra quem? Que eu não recebi nada Ela tava falando com a amiga dela Eu tô falando do nome dela aqui nesse momento Ah, tem outra amiga também que se chama Skylar Skylin 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 Duas palavras Sky Depois Lin Uma palavra só Skylin Com L-I-N ou L-Y-N? X-L-I-N L-I-N Skylin Eu sempre falo Skyler Não sei porquê Anyway Daí ela tava falando com a amiga dela aqui Mas tomou Em Ohio E aí a amiga dela pegou e falou com ela assim Por que que seu pai tá levando, sei, só pra umas bostas de uns estados? Por que que não? É você Pra Califórnia Pra Utah Pra algum lugar que presta Tipo, sempre pra um lugar bonito, né? Porque aqui é só isso aqui, ó O máximo que a gente pega de aventura nessas viagens que eu ando fazendo é Aquelas montanhas ali de West Virginia Mas não dá pra ficar filmando montanha Principalmente que na câmera A câmera é... Você não tem aquela noção de o que tá subindo ou o que tá descendo Infelizmente não... Pela câmera não dá pra saber Enfim... É isso Realmente lá pro lado do... Tem um amigo nosso que... Como vocês devem conhecer Ele até parou de gravar vídeo, né? O Fredson... Cabeludo? Fredson Alencar Daquele canal Rock and Road Aquele sim Anda num lugar bonito Que vale a pena Sabe? Ai, titio Acelera Acelera E o Fredson tem um Instagram Que ele coloca as filmagens dele lá Que é assim Vou falar pra vocês um negócio Ali... Ali filma O Ali sabe filmar mesmo Que é o chapéu pra ele Só um lugar bonito assim Top Top mesmo Parece que ele nem tá aqui no... No planeta Terra Parece que ele tá em outro planeta Tão bonita Tão bonita Aqui é A água do demais, né? Começou a chover Já deitou, Mellen? Já foi embora Ela bota o fone de ouvido assim, ó Ela já põe o fone de ouvido Acabou, esquece Vai ver Mellen, você é feia Você escutou? O que eu falei? Eu sou linda T Salvador? Tô Tman Se inscreva no canal. 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 não vai atender. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Enfim. Eu prefiro. não ganhar dinheiro. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. os meninos. do BR. e... O que eu... não vai atender também. e... Marcelo... eu... tem uma pergunta só... e... esperar eles... e fizeram... alguns documentos... e... 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 no... e... em... e... aí... e... 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 E...